vou mostrar para vocês como é que se arranca ouro no terreno de casa é, aqui é o terreno de casa, tá vendo aqui? terreno de casa mas por que isso aí? ai meu velho, tá fanhoso, tá fanhoso aqui velho tá fanhoso, tá fanhoso aqui, tá fanhoso ai por que que eu falo aqui? porque o meu fuça-bunda na minha traseira falava que minha avó, minha avó falava que um cara ficou rico na cacunda dela, quer dizer, não é a cacunda se trepando na traseira da minha avó não e nem do meu avô não é porque ele criava o bico de pedra de vez em quando a minha avó, mas o meu vô tirava o bico de pedra, estive lá e maria da Espanha deve ser um sítio para lá, tinha um sítio, uma chaca em maria da Espanha aonde a minha tia Isabel nasceu tudinho ai o que aconteceu? ai a minha esposa vai ajudar a tirar essa pedra aqui agora ai o que aconteceu? ai o que aconteceu? ai o que aconteceu? ai ia arrancar aqui o bico de pedra ia jogar fora, certo dia apareceu um vizinho vizinho lá, um vizinho rapaz na miséria igualzinho meu avô meu avô tinha uma chacrazinha perto da cidade perto do Pela Gégui lá em maria da Espanha, Minas Gerais ai ele pegou e falou oi Angelino meu avô Angelino Valentino Moroso e minha avó Rosa Natália Moreira Natália né, Natália não ai não pode dar ai pediu aquele bico de pedra para ele sempre arrancava no lugar fora pensei que passava por carrinho né, carrinho de burro aquele carro de boi e ai acontecia que engarrantava naquela bico de pedra ai ele deu aquele bico de pedra rapaz e não era rapaz que levou o bico de pedra para casa dele aquele homem desapareceu da família e depois descobriu que ele estava por lá de mantena riquíssimo, aquele bico de pedra tinha uma pedra de diamante dentro uma pedra de diamante, como é que se arranca diamante o bico de pedra de diamante então eu mostro para vocês lá meu avô rapaz tirou isso aqui tirou isso aqui, tá? então eu vou mostrar para vocês, tá? aí ó aqui é o que fazer pior que eu estou com meu traseiro ardendo né estou com meu traseiro ardendo porque eu tenho problema na coluna toda semana tem que ir no postinho e colocar aqui no meu traseiro para ficar eu me expor tem que colocar aqui no traseiro eu me expor tem que colocar aqui no traseiro toda semana aqui é dois eletrodinhos que faz frescura assim aí ó tá vendo? arranca assim ó quer ver? aí vai mexendo aqui e vai arrancando olha aí vai arrancando aqui ó e vai arrancando ó tá vendo como é que vai arrancar a diamante delicada? aí ó aí ó aí o cachorro vem falando quer pegar no peru dele, mas não é não quer pegar peru de cachorro não e aqui arranca aqui ó devagarzinho ó ó ó ó velho arranca arranca o diamante aí velho aí cachorro vem coloca o pau aqui debaixo aqui pra mim tira 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 deixa eu ver aí aí tá vendo? é assim que arranca o diamante desde casa cara eu mulher eu mulher já tá arrancando o diamante eu mulher arranca o diamante pela cara rapaz tá vendo não rapaz aqui ó no meu dente ele ri não aí ó tá vendo aqui? eu moro aqui ah meu velho olha minha mulher olha minha mulher ali ó minha mulher ali ó aqui ó gente aqui é um escritório agora eu fiz um tanque combustível cortei ali ó aqui esse bigrupo do mundo inteiro cara aqui não é propriedade eu moro aqui ah meu velho moro aqui aqui mesa de cadeira e aqui bico de pedra ali tá vendo ali? eu bate o carro ali pai eu bate o eu bate o peito do carro ali eu bate o peito ali eu bate o peito ali ó mesa de cadeira aqui ó eu tô mostrando pra vocês direitinho que tem que mostrar isso aqui ó isso que tinha no banheiro da 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 do meu vô a Angelina aqui ó aqui registra que abri aqui então foi a minha pressão aqui o ar na perereca da mulher é capaz de fazer o gostoso que eu tô assim gostoso é chega a virar o zóia e depois abri aqui ó abri aqui e lavava é da década isso aqui já tinha também isso aqui é pro meu vô aqui ó a marca aqui tá vendo? a marca aqui então rapaz meu vô aqui esquina da mulher esquina do banheiro público tinha esquina do banheiro público a mulher encostava o colchão aqui ó e mijava e mijava aqui ó tá vendo? olha eu moro essa maravilha aqui ó tá vendo? tá vendo? tá vendo? tá vendo? tá vendo? tá vendo?